Oi meus amores, vamos almoçar, vocês estão servidos, olha só meu almoço de hoje, fiz esse macarrão aqui ó, com molho de linguiça, linguiça calabresa, macarronada, quem de vocês gosta de macarronada? Eu amo gente, esse vai ser meu almoço, espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like de vocês, comenta, compartilha, se inscreva, tá bom? Vamos almoçar, vocês estão servidos? Ai gente, vou comer, de até na hora, vou colocar aqui pra mim um guaranazinho né, pra dar uma refrescada. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que esteja tudo bem. Gente, vou comer de colher, tá? Peguei um garfo aqui, mas colher é melhor. Ó Delícia Maravilhoso Ó Vocês gostam? Bom Mua, 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 mua. Mua, 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 mua. Pudim. Foi só um queijinho enralado, né? Mas... O que eu queria, um refri, bem geladinho. Isso aqui é linguiça, linguiça toscana de frango, que eu fiz. Muito bom, muito bom. Como foi o fim de semana de vocês? Tirando esse calor, né gente? Tudo bem. Aqui tá ventando, só que tá um vento, um calor quente, sabe? Nossa, tá horrível. Um vento quente. Dei bastante água pra se hidratar, né? A água que encarra na geladeira não tá vencendo não. Acaba de encher, não dá tempo nem de gelar. Não dá tempo nem de geladeira. Não dá tempo nem de geladeira. Tá ventando, mas tá vendo aquele vento quente, sabe? Muito bom. Um macarrão. 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 Tá bom? Eu vou copiar certinho Vou escrever no papelzinho E mandar pra vocês, tá? Quem quiser, beijinho Fica à vontade, tá? Pra pedir Tá muito bom Tá Que barro Que não, pai Meus amores O vídeo de hoje foi esse Tá? Espero que vocês gostem Do vídeo, tá bom? Deixa o like de vocês, comenta, compartilha Se inscreva no canal, tá bom? E um ótimo início de semana Pra todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês Tá bom? Vou ficando por aqui Beijos E até o próximo vídeo Tchau